Muito bem, meus amigos, quando o Doutor Estranho falou aqui, ó, desse uma pro Tony Stark, ele tava se referindo que aquele era o único universo onde os Vingadores venciam o Thanos. Mas o que aconteceu nos outros 13.999.000 universos? Agora aí o Loan já começou a especular em uma série de programas o que que rolou. Vamos lá. E é o seguinte, meu amigo, fica a última lembrança, dia 25 de maio, o famoso amanhã vai rolar a Super Live Nerd. Nós reunimos o maior número de nerds possível e a gente vai discutir sobre vários temas, vai ser muito legal, vai ser 6 horas de live, meu amigo. E a ideia de tudo isso, é claro, é ajudar outras pessoas que estão passando necessidade durante essa pandemia. Então não perca tempo, se inscreva no canal, ativa o sininho que amanhã, a partir das 16 horas, 6 horas de live vai rolar aqui no Omelete. Clica no link na descrição pra saber mais informações e, amigo, a gente se vê amanhã. Mas antes de qualquer coisa, faça parte dos 13.999.000 universos e esteja inscrito nesse canal, em todos os universos. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e comentar também qual é o universo que você mais ficou curioso de ver. Um alô, para começar essa discussão, a gente tem que considerar alguns pequenos fatos que levaram a esse universo específico a acontecer. Um deles, por exemplo, foi o Doutor Estranho entregando de bandeja a joia para o Thanos. Quando ele entrega de bandeja a joia para o Thanos, ele olha para o Tony Stark e fala isso daí. Tony, não havia outro jeito. O que você acha que aconteceria se o Doutor Estranho não tivesse entregado por gosto a joia para o Thanos? O que ia acontecer naquele momento? A primeira coisa que vem na minha mente, que eu lembro do filme, é que o Tony Stark já está para morrer. Então, claramente, o Thanos ia matar o Tony Stark. Ele entrega a joia porque meio que ele negocia, né? Ele fala, pô, poupa o Homem de Ferro aí que eu te dou a joia tranquilamente. Então, já mostra que o Tony Stark é uma chave importante para o universo que o Doutor Estranho viu. Então, se o Tony Stark morre, eu acho que não tem chance dos Vingadores conseguirem salvar o mundo, sabe? A gente já está vivendo aí por causa do Thanos. Eu acho que começa por aí, né? Tipo, o que ia acontecer? Eles iam conseguir se vingar. Aquele começo do filme ia acontecer normalmente. Eles iam atrás do Thanos. Eles iam cortar a cabeça do Thanos. E até aí, beleza, né? Tipo, ia acontecer e ia ter aquela vingança. Mas quem descobre a viagem no tempo, né? Quem entende da viagem no tempo é o Tony Stark. Então, tipo, eles vão atrás do Tony Stark. Eles vão pensar. Provavelmente, tipo, o Hulk, né? O Bruce Banner, que é o cara que conseguiu chegar mais próximo do conceito de viagem no tempo, ele ainda estava muito longe quando o Tony Stark chegou. Exatamente. Eu acho que até mesmo se a gente vê que, sei lá, o Tony Stark não consegue de jeito nenhum, o Hulk ia demorar muito para conseguir aprender. E quando ele aprendesse, talvez alguns personagens nem estariam mais vivos, sabe? Já estaria um caos totalmente no mundo, assim. Exato, porque o que acontece, né? Nesse meio tempo, a Viúva Negra, ela criou todo um exército para patrulhar o universo, né? Tipo, o pessoal reportava para ela. Então, a Capitã Marvel, a Okoye, o Rocket e o Máquina de Combate, todos eles ficam conversando com ela, né? Naquela conferenciazinha no começo do filme. Então, é muito possível que no meio desse caminho, algum desses heróis tenham morrido. de tipo, porra, eles estão em alguma batalha intergaláctica e, mano, mataram o Rocket, mataram o Capitã Marvel. Aí vai todo mundo se eliminando. O Thor entra numa depressão ainda maior, sabe? Sim. Porque quando eles encontram o Thor, ele já está num ponto bem difícil. E, mano, e se ele continua naquele ponto? Sabe? Exatamente. Se os heróis não vão lá para ajudar ele, o que vai acontecer? Ele vai ficar cada vez pior. Então, tipo, você não ia ter o Thor fortão, que chegou a enfrentar e etc. A gente acha que a gente não ia ter esse Thor. É, e eu falo até mais, Fábio. Tem a galera que gosta de jogar a culpa no Peter Crill, né? Falando, ah, esse cara estragou tudo. O Dr. Ah, tem outro ponto interessante. O Dr. Estranha, ele poderia ter cortado o braço do Thanos ali. Por que ele não fez isso? Cara, a gente tem que lembrar que são... Tem, ó, a gente falou de pegar o exemplo daquele outro personagem que é um dos filhos do Thanos, que ele morre lá em Wakanda por uma nave. Mostra que ele é bem fraco porque ele apanha até mesmo do Hulk e também corta o braço dele. O Thanos, cara, ele já pode ser num nível tão mais forte que o braço dele não seria cortado pelo Dr. Estranha ali. Então o Dr. Estranha, ele já sabia até mesmo daquilo. E mesmo se cortasse, isso podia causar um efeito borboleta que ia acontecer outros 500, né? Que nem ele falou. É aquela realidade e apenas aquela realidade era possível. Pô, se corta o braço do Thanos ia pra outro rolê. Mas vamos focar nessa uma realidade que a gente tá indo. É, acho que seria possível eles voltarem no tempo, né? Mesmo com a morte do Tony Stark, era possível eles voltarem no tempo. Eles, acho que eles iam conseguir eventualmente essa viagem. Tipo, talvez não na velocidade que eles gostariam. Talvez com um grupo reduzido, mas eles iam voltar. Aí, isso aqui acontece o quê? Mesmo se eles conseguissem todas as joias, eles ainda não iam ter a manopla. Quem ia ter feito a manopla deles, né? Tipo, o Tony Stark, ele teve um papel tão fundamental nessa parte final que, beleza, eles podiam até eventualmente voltar no tempo, mas sem ele, ferrou. É, ele é a cabeça, né, cara? Ele é o cara que cria tudo, ele descobre a parada, ele é uma das chaves bem importantes no filme. E eu não diria que é só ele, não. Tem outros personagens também, mas ele é uma das centrais, assim, que precisa pra fazer a parada acontecer. Eu acho que se o Doutor Estranho não entrega, deixa o Tony Stark morrer, depois ele eventualmente ia perder a joia-força. Porque isso, mano, o Thanos já provou que ele pode dar um palo no Doutor Estranho. Durante o filme ele faz isso, né? A gente vê eles lutando e não adianta muita coisa. Não adianta muita coisa. Ele imediatamente descobre qual que é o verdadeiro, puxa no braço e, pô, enforcou. Era possível que ele, tipo, ou ele não matasse naquela hora, mas deixasse ele bem quebrado. Mas sem ele, tipo assim, você não ia ter a manopla. Aí, beleza. Digamos, digamos que eles consigam criar uma manopla B, tipo, o Hank Pym cria. O Hank Pym tá morto também, não tem Hank Pym. Vamos dizer que num lance de sorte o Hulk, o Bruce Banner, acessa os arquivos do Tony Stark lá, ele tem acesso tudo via Pepper, e aí ele fala, mano, agora deixa eu fazer a manopla aqui. Aí ele vai lá, faz a manopla do jeito dele, consegue fazer uma manopla, faz o estalo, volta do mundo, temos a guerra. De novo, o problema principal. O Tony Stark não ia estar lá pra recuperar as joias e fazer, tipo, pum, estalei o dedo, sabe? Na cara do Thanos. Não ia ter como recuperar. A hora que o Thanos pegasse a manopla, já era de novo. É, tanto é que é nesse momento ali que o Thanos fala, né, que ele é inevitável. E o Tony Stark, ele quebra isso, sabe? Então, eu acho que é por isso que é a importância da gente ver por que o Tony Stark precisava estar vivo nessa realidade que o Doutor Estranho viu, sabe? É a única realidade que falou, putz, a gente precisa, porque é esse cara que vai salvar a gente. Não é o Homem-Aranha, sabe? Não é o Capitão América, é o Tony Stark. Não é nem por questão de força, né, Fábio? É mais da questão da cabeça mesmo. O cara é esperto, ele vai saber desenvolver isso pra gente. Eu acho que mais que o heroísmo dele, o mais importante nesse rolê foi a sabedoria dele. Então, ele acelerou a viagem no tempo, ele entendeu antes que todo mundo como isso poderia ser feito, ele criou a manopla, e ele criou uma maneira de tirar as joias da manopla pra botar no negócio dele. Então, tipo, acima de tudo, a cabeça dele é a mais importante, sabe? Exatamente. E tem um momento, Fábio, que eu acho interessante, que o Tony Stark pergunta, né, pro Doutor Estranho, tipo, e aí, sabe, o que você viu e tal? E ele não conta, porque eu acho que se ele contasse, o Tony Stark não teria esse arco todo, sabe? Porque a gente vê dele tendo de rendenção até mesmo, sabe? Às vezes ele conta, aí o cara já não quer se sacrificar, já fica pensando mais na filha, sabe? Na família. Exato, porque se ele conta naquele momento, sabe o que podia acontecer? Ele podia falar, não, a gente já tá na realidade correta, sabe? Tipo, se ele conta o que ia acontecer exatamente, tá na realidade correta. Vou achar uma outra alternativa. Não, ele precisava saber que... Tudo que ele precisava saber é que essa era a realidade correta, e que, mano, ele ia ter que fazer alguma coisa pra essa realidade acontecer. E aí, ele fez o que tinha que fazer. Então, é o seguinte, manos, a realidade, 13.999, o Thanos vence por quê? Porque o Doutor Estranho deixou matar o Tony Stark. Então, eu acho que essa é uma realidade. Nós teremos ainda longe, 13.998.000 programas... Meu Deus do céu. 999, é. Não, eu contei errado ainda. Pera aí, deixa eu fazer de novo. Nós teremos ainda 13.998.000... Não. Nós ainda teremos 13.999.000... 998 programas pra fazer, pra definir quais são as outras das 14 milhões de realidades... Deixa eu fazer de novo. É muita realidade. Então, tipo assim, nessa primeira aconteceu o seguinte. Vamos recapitular. O Doutor Estranho não entregou a Joia do Tempo pro Thanos. Com isso, o Thanos mata o Tony Stark. E aí, meu amigo... E aí, ladeira abaixo. Sem o Tony Stark, não tem viagem no tempo, não tem nova manopla. Não tem alguém conseguindo roubar a manopla do Thanos. Então, a gente ainda consegue ver possibilidades de tudo que aconteceu acontecer. A viagem do tempo seria pelo Bruce Banner. A manopla também poderia ser pelo Banner. Mas o principal, naquela hora que ele fala que ele é inevitável, ninguém ia conseguir roubar a manopla dele. Então, aí já temos uma possibilidade 1. Aí, agora a gente vai discutir... A próxima? Um próximo vídeo, meu amigo. Tem um monte ainda. Que segure isso aí. Que segure. Tem 13 milhões. Meu amigo, diz aqui nos comentários qual é a sua realidade. Cria uma teoria aí pra gente também. Pra gente discutir aqui junto. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e ativar o sininho pra receber todas as novidades do Omelete. Beleza? Valeu.